Olá, tudo bem? Marcos Bertoletti aqui. Bem-vindo a esta aula. Então, nós já criamos aí o topo e o rodapé do nosso projeto, que são arquivos únicos, né? Um topo para todo o site, um rodapé para todo o site também. Aqui, pessoal, eu não troquei a logomarca, nem alterei o telefone. Por quê? Porque eu quero te mostrar aqui, te ensinar uma forma de fazer isso. Após você criar o topo e o rodapé, você tem que editar ele de novo. Vamos supor que você queira fazer algum ajuste. Eu vou te mostrar aqui o caminho. Você pode vir aqui, ó, modelos, clicar em modelos e editar o arquivo que ali está, que é o seu reader, né? Se eu vir aqui, ó, seções, por exemplo, ó, tem modelos, páginas, seção, widget global e tem aqui página. Deixa eu clicar em página para você ver. Então, ó, não tem nada aqui, perfeito? Agora, se você clicar aqui, ó, construtor de tema, né, dentro de modelos, construtor de tema, vai ter aqui o topo e o rodapé do seu site, né, no Elementor Pro. Porém, é muito ruim você entrar aqui, depois clicar aqui e editar, tá? Muita gente faz isso aqui, isso aqui é muito ruim. Então, eu vou te ensinar uma forma muito mais fácil de fazer isso aqui. Por isso que eu deixei ali a logomarca e o telefone sem alterar, né, a logomarca e o telefone, porque eu vou alterar agora com você. Então, você criou o topo e o rodapé e depois você precisa editar para fazer alguma coisa. Você simplesmente loga no seu site, né, seu domínio barra wp-admin, entra no site e vai aparecer essa barrinha preta aqui. Você vai passar o mouse aqui em editar com o Elementor e perceba que nós temos aqui, ó, topo do site e rodapé. E aqui na frente, cabeçalho e rodapé. Esses arquivos, pessoal, são, né, o topo do site é isso aqui e o rodapé é isso aqui. Então, se você vem aqui, dá o botão direito, abrir numa nova guia, ele vai abrir o quê? O topo do seu site. Então, é muito mais fácil você editar o topo e o rodapé por aqui do que vir aqui em modelos e construtor de tema, tá? Então, aqui basicamente é clicar na logomarca e cadastrar a logomarca, né? No caso aqui eu não tenho nenhuma logomarca, mas eu clicaria aqui e pronto, subiria a logomarca e ela já está aqui. Um ponto importante da logomarca, tem logomarca que é em pé, né, deitada, tem uma que tem um ícone maior, um texto menor. Não existe um tamanho certo para a logomarca dentro de um site. Você tem que adicionar e ver se ficou bom ou ficou ruim, se você diminuiu e se você aumenta. Vamos supor que eu queira aumentar, como é que eu faço? Eu aumento a coluna, né, clico aqui, ó, e aumento a coluna que segura a logomarca, tá? Clico na logomarca, aqui, ó, tamanho da imagem sempre completo. Se a sua logomarca, ela está aqui com largura, você pode mexer aqui, ó, tá? Aí ela vai esticar a logomarca, tá bom? Então, a logomarca aqui, ela vai ficar nessa medida e a coluna que segura ela vai ser sempre próxima da medida da própria logomarca, tá? Então, é dessa forma. O telefone aqui é fácil, é só clicar e alterar, né? Vamos supor aí... Supor, né? Supor não, né? Vamos aqui pôr o número de telefone da empresa, que o cliente vai passar depois e vai ficar ali em cima, tá? Então, lembrando que uma vez que eu altero o topo, esse topo passa a ser alterado em todo o site, ó, tá? Deixa eu ver aqui, salvou, salvou. Vou atualizar e pronto. Aqui vai carregar o telefone e aqui a logomarca que você cadastrou. Então, sempre que for editar o topo e o rodapé, você vai acessar isso aqui, ó, tá bom? Fechou? Dessa forma aí. Então, essa aula é pra te explicar isso, né? Que é muito importante, né? Se você tá criando o site pra você, não é tão importante, né, esse processo, porque aqui, além de ensinar você a criar o site, eu te ensino a gerenciar melhor o seu tempo, a saber os caminhos corretos pra não ficar demorando, né? Então, se você tá fazendo um site pra um cliente, né, e toda vez que você vem aqui, construtor de tema, vai demorar muito. Então, muita gente, né, não sabe que depois que a gente utiliza o topo e o rodapé, fica aqui em cima, ó, topo e rodapé. Isso em qualquer página, tá bom? Então, é isso que eu tinha pra trazer pra você nessa videoaula. E agora nós vamos pra próxima aula, onde já entra aí a parte da criação das páginas. Vamos iniciar na página home, depois seguir cada página, tá? Lembrando que um site, ele é construído por 3... 3... 3... 3... como que eu posso explicar pra você? 3 etapas, né? Primeira etapa, topo do site. Segunda etapa, rodapé do site. Terceira etapa, o conteúdo. Então, topo, conteúdo e rodapé. Dessa forma que funciona ali pra você criar um site profissional, tá bom? Então, essa aula fica por aqui. Vamos pra próxima videoaula, onde já vamos fazer a página home aí do nosso projeto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.